Olá a você, que bom estarmos entrando no ar mais uma vez com o programa Toque de Fé, transmitido pela UNEC TV. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da comunidade Águas Vivas, e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento. Nós vamos refletir, se eu pudesse dar um título e quero dar, aonde está o teu tesouro? Essa é a pergunta que eu te faço neste programa. Você que me assiste neste momento, aonde está o teu tesouro? A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, coração significa o que? Vida. Já pensou se o seu coração parar? Você não tem mais vida. Ou seja, aonde está o teu tesouro? Aonde está a tua vida? Em quem ou em que você tem colocado o teu coração? A gente conversa com muitas pessoas, e hoje em dia, infelizmente, há um mal muito grande assolando a nossa sociedade, que é o mal da depressão. E a depressão é causada muitas vezes por algumas decepções que temos no dia a dia. Todos nós nos decepcionamos com alguma situação, com alguma coisa, algo que nós programamos e não deu certo, algo que nós planejamos e não tivemos um resultado feliz. Todos nós temos os nossos momentos de intempéries, de dificuldades. Não é verdade? Mas se nós colocarmos o nosso tesouro, ou seja, se o nosso tesouro for as coisas desta terra somente, materialmente falando, nós, a Bíblia, diz que podemos nos considerar as piores pessoas desta terra. A Bíblia deixa bem claro, não acumuleis riquezas na terra, mas acumuleis riquezas no céu. Ah, já vem o pastor falando de dinheiro, de forma alguma. Olha, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade para falar, é sobre dinheiro. Porque, infelizmente, tem muitos líderes usando desta palavra para, infelizmente, se beneficiarem. Mas não é o nosso caso. Mas quando a Bíblia fala de tesouro, você vai levar dinheiro para o céu? De forma alguma. Por que a Bíblia diz, então, que devemos acumular riquezas no céu? Porque a riqueza que significa para Deus não é dinheiro. Porque lá, as ruas serão de ouro. Então, nós vamos caminhar em cima do dinheiro. O que nós vamos levar para o céu é o que nós fazemos para o reino de Deus aqui nesta terra. É o que nós fazemos para que o reino de Deus cresça, possa se expandir e as pessoas possam se beneficiar com as coisas e as bênçãos que Deus tem para elas. As riquezas que podemos levar para o céu e devemos levar é o que nós fazemos para o reino de Deus. São as pessoas que você dá uma palavra de Deus para elas e elas são restauradas, recuperadas, são transformadas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz para este mundo, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, não acumuleis riquezas na terra, mas acumuleis riquezas no céu. Então, leve pessoas para o céu. Leve pessoas para Jesus Cristo. Leve pessoas, que é a maior riqueza que Deus fala. Leva pessoas para o reino de Deus. E assim você estará acumulando riquezas no céu. Amém? Eu deixo aí esta breve reflexão, mas antes de encerrar o nosso programa, eu quero fazer uma oração pela sua vida. O que você precisa que Deus te faça? Qual é a tua necessidade? Diga para Deus neste momento, porque nós vamos orar. Amém? Querido Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, por esta TV que abre as suas portas, para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Agora eu te peço que o Senhor abençoe cada telespectador neste momento. Que esta mulher, este homem, esta jovem, receba a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Diga amém. Amém significa assim seja. E que assim seja na sua vida, assim seja na sua casa, assim seja na sua família. Quero te convidar a estar conosco na próxima programação aqui na UNEC TV, com o programa Toque de Fé. Compartilhe também as nossas mensagens no Facebook e no Instagram, que são colocadas ali na página da UNEC TV, que você estará também abençoando outras pessoas, e assim acumulando riquezas no céu. Que Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima programação. Que Deus abençoe a tua família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto